Mas pra começar, tem o jogo do Londrina na noite de ontem contra o Atlético Paranaense. Dá uma olhada. Era o confronto entre a equipe B do Atlético Atlético na vice-lanterna da competição e o Londrina, então vice-líder do Paranaense. Com o mau retrospecto do time da casa no campeonato, poucos torcedores no Ecoestádio Janguito Malucelli, público de 2 mil torcedores. Mas os reservas do Furacão mostraram que merecem uma oportunidade na equipe principal do Rubro Negro, que só não abriu o placar, por causa do goleiro Vitor. O goleiro do Tubarão só não conseguiu evitar o gol quando ficou cara a cara com dois atacantes adversários. Crislan abriu o placar. Na sequência, Maicon Silva cruzou na cabeça do atacante Arthur e empatou. Ele é o artilheiro do Londrina na temporada com três gols. Veio o segundo tempo e com apenas 45 segundos, o Atlético voltou a ficar em vantagem. O lateral Mário Sérgio fez 2 a 1. Mas na reta final de jogo, o zagueiro Grole partiu para o ataque e salvou a noite do Tubarão. Atlético na zona de rebaixamento 2, Londrina ainda no G4, também 2. Atlético na zona de rebaixamento 2. Atlético na zona de rebaixamento 2, Londrina, 15 número 10 anunciou pro